E olha lá, o último. Acho que provavelmente vai ser caixão agora. Faz um hit smash. Tipo esse. Reajustou para a porta. Fez o flip. Leama está atrapalhando ele. Leama vai pegar esse Ender aí. Faz o R aí, eu acho que vai pegar. Ele deu um hit smash, mas... Seja pronto para a próxima batalha. Mais uma FT5 aqui no canal. Teremos novamente Shiro com o seu Lars. Contra o Dark Passenger de Kazuya. Vamos ter uma luta de irmãos aí. Meio irmãos, né? Porque o Kazuya tem a mãe diferente. Mas lá vai aí. Shiro já começa na doideira do Lars ali. Vai pressionando. Já acerta o chute um novo do Dalai M5. Acho que o Dalai M5, sempre confundo. Vai conseguir Wall Street. Vai combando agora. Faz o agarrão na parede. Ombrada garantidaça no combo. E já dominando. Trabalha perfeito, mas agora sim. Interrompeu. Wave Wave o Hell Sweep. Já vai gastando o hit. Com o Hell Sweep melhorado. Tem o TF3. Acerta ali. Ele se mexendo. Faz a stream na parede. Dando muito dano. Dá para matar. Será? Abaixou. É só punir. Ah! Era punição 1, 2. Ainda bufada com o Devil. Matava, mas ele conseguiu. Um segundo hit do Tsunami Cake. Quer dizer? Se não me engano, o TF4 está tendo um nome diferente. Mas é mesmo golpe, praticamente. Enfim. Lá vai. O TF114 funcionou feio. Aí acabou dropando. Como que eu tento fazer a tática antiga? Do TF114 Dick Jam. Mas vai tentando combar muito bem ali. Ele quebra sacada. Consegue agora com o Hell Sweep. Vamos ver esse combo. Ah! Ah! E aí? Spike. Faz a F4 no chão. Tá no... Vida cinza. Voivo, Evo na cara do Shiro. Hell Sweep. 2. Passenger. Dark Passenger. Lá vai ele. Tentando pressionar agora o Shiro. Consegue um F-Panit com o Back. 3 pratos. Tento o Hell... O chutão do I-Fo. Tempo que então com o Ninho lento. E aí tomou a... A calmar lá no peito. Corona album. Já estava com o Twitch ativado o Shiro. Lá vai indo pra cima. Não quero nem saber. Segura esse nome aqui. Lembra que é menos 15 igual Power Crush. Mole demais! O Dark falou. Amai! Mas eu gostei que vocês fazem isso. Fazem que eles absorvem agora aqui, né? Olha aí o Calter Hit na do Hashi. Consegue um combo ali mais hard. Porque como seja, Elétrica. Ele foi no chão. Tomou. Lá o chutão. Corona album. Com o Screw ali. Vai dando dano. Ai! O Grab. O Grab com... Com a extensão ali. Que igual. Agora vai acertando muito bem os mids. Tenta o chutão. Vai avançando. Não puni, mas resolou. Mais um low. Ai, já. Tentou o Def top de novo. Pressão. Dock tinha pra escapar. Mais um low. Tentou elétrica e sai por baixo. Uh! Def dos encalte. A gente vai combando agora. Nem precisa fazer o combo completo. Porque é caixão. Dark Passenger. 1 a 0. Bora lá então. Pra segunda partida. Voltamos ali. Não sei se... Voltou pro menu. Não sei o que foi fazer. Mas aí o cenário de luta final. Agora. Lembrando. 1 a 0. E FT5. Quem ganha 5. Luzas primeiro. Vence. Vai acertando. Colocava dropando. Tava muito longe. Tava bem baixo. Bem perto. Vai dar uma levantada. Mas lá vai ele. Tava testando isso hoje. Tava testando isso hoje. Oh! Def dos encalte. Adeus o Duck Jab. Acabou não combando. Talvez devia ser um elétrico ali. Mas ele é dropa. Não abaixa o high ali. Ali o Shiro. Acerta ali o low. Tentando ser bem aquecido. Mas a vantagem de vida. É do Dark Passenger. Boa Dura. Consegue dar um back. 2, 3. Lá vai o Shiro. Tentando pressionar. Acerta o low. Mais um low. Defendido. Punido. Muito bem. Agora tá um ponto de matar. Mas o cara tá vivo ainda. Hum. Tentou abaixar ali. E acaba levando o mid. 1 a 0 pra ele. Lembrando que você também pode mandar. Se inscrever aqui no canal. Tem um vídeo explicando o que fiz. Há um tempo atrás. Pelo mesma forma ainda. Você pode mandar. E vai acertando o combo. Com o Spike no chão. Tá fazendo o golpe. Tem que tomar o F2. Tentando virar Devil. Olha o que é o custo. O golpe é safe. Olha ele. Trocação. Voltagem de vida dele. Ativa o Hit Engager. Vamos lá. Tá no Hit. Mas o Shiro tá vivo. Ativa também com o Hit Burst agora. Cancelando. Mas leva o Hit Smash longe. Pra calma. Vou bem rápido aí. Tendo dando muito bom. 55 de dano. Se não me engano. Puxa. Tá indo muito bem. Deca em perna. 2 elétricos. Vai dando jab. Jab. Faz a extensão. Não fez mais dano na parede. Mas acerta da F2. Consegue o combo. Faz pro Laser. Não tentou fazer o Core de Full. O Parcrux não puniu. Até pulou. Ih. Tomou bem. Já esmaga a craqueia do Azul. E a traqueia do Throne. Ebra o Throne em seguida. Agora vindo com tudo. Tá no lugar periglitante ali. Tá ali com a sua parede. Tem que sair do canto. Uh. Interrompeu. Muito perigoso ali. Mas beleza pra ter feito alguma coisa. Mas é 13 frames. Consegue. Faz o Throne. Uh. Meu Deus. Hell Sweep. Ih. Finaliza mais um round. Dark Passager na vantagem de novo. Tiro que sempre defende bem os lows aí. Tá tomando muitos Hell Sweeps. Muitos Down Back 4 ali. Stature Kick. Vai ele. Tendo muito agressivo. Agora dando muito Cheap Damage. Vai retornando um pouco com o Jab. Acerta FF3 bem na hora que ele quis abaixar. Só porque eu falei. O Electric vindo com tudo. Uh. Jab. Ei. Ah. Dropou o final. Tsunami. Punido excelentemente ali. Arc Blast na punição. A gente tentou jogar do lado. Ou. Ou. Acabou dropando. Acerta o Counter Hit. Vai pra cima. Pisão. Dá vontade de muito bom agora pro Shiro. Pra empatar os rounds hein. Powercrush whiffado. Mas sai. Não é longe demais. Puniu. Mas só com o Jabzinho. Não puniu agora. F2. Meu Deus. É muita pressão. Vai ele. Tentando ali a jogada. Já tô jogando com o Shiro. Confirmou bem. O Back 4 pegando. Depois do Whiff ali. Counter Hit. Tento fazer a string inteira. Final Round agora. Será que vão ter um a um. Ou dois a um. Dois a zero. Ainda por Arc Press. A gente começa muito bem com o Electric. E essa FF4. Tem que levantar a senhora pra cima. Amigos. Uh. Crab. Sai. Um. Baixou high. Ainda o Whiffo. Perigoso. Mas sai de graça. Um. Dois. Um. Dois. Quatro. Golzinho pra sair. Mas o Shiro não para. É bacana. Ativa o Hit Burst ali. Na Plus. Outro golpe com armadura. Mas aí o golpe Hit Burst ganha de arma. E o Hit Smash pra bater com o golpe safe ali. E dois a zero aí pro Dark Passenger hein. Uma. 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 E uma. Lá vai ele. E também Arc Blast maravilhoso Agora na punição Claro que você vai aprender muito mais no jogo vendo partidas também A gente tenta fazer as melhores partidas E eu tento largar até de uma forma a mais Que você possa aprender algumas coisas Battle Throw Break Boa defesa Não puniu ali, meus amigos Isso, essa punição na parede Esse golpe na parede é arriscadíssimo É muito negativo E o pushback é negado por causa da parede Literalmente falando Counter hit, tiro começando a vantagem do round E desse round também Faz o combo mais simples Faz o spike O Chinese escapando ali Acertando muito bem Resolviu dar o louco, o cara nunca abaixa Agora vem o combo ali do Black Passender Dá o spike de novo e acerta a FF4 de novo E pega uma meia baixada no mix-up do Wave Dash Punch Uh, do o que? Só cancelou? Au Oh shit Caso eu ia venceu E também Vídeos Deu jogando também Vídeos futuros aí Podem acontecer Várias coisas Mas sempre tem quem aí No canal Então se inscreve aí Tamo quase 4.500 Mano, muito legal Todo mundo se inscrevendo Meu Deus Bombou esse último tutorial Então, bora lá Oh, meu Deus É Doria, Doria, Doria O Evil Evil tentou A sweep Meu Deus O soco pegando e levantando Perfeito Sete punch de novo Pou o Dark Passender Chiro que já mandou Alguma CFT Isso eu não tô enganado Todas que ele mandou Mandou duas no beta E já mandou Uma completa com a C Foi semana passada Escolhei sem querer Mas assisti lá Que foi uma luta muito máfia Começava a ideia Que o Passender tá aí Glutuando Então ele muito bem Inclusive é interessante Porque o Chiro tá melhor Com a Azulia Joga comigo Joga com o Pipo Ó o Arc Blast Maravilhoso Mas também é um jogo novo Né? E tudo isso Ah A Back Pass Um e punido Punido amigo Então o Mid ali Vai fazendo o Hit Burst Acertou no Hit Vai usando a armadura E acerta o Low também Ele acertou aquele golpe Não foi nem um defeito Aqui era o problema Que ele queria Mas já ativa o Hit Burst Com Aliás o Hit Engager Com o Back Swing Blow dele Que ele tem Também Hit Engager Mas velhíssima punição Agora do Chiro Olha o dano gigante Tá funcionando 2-1 O Neste vai dando Down Low Shop the legs Tá batendo Porque ele vai pra trás Vai pra frente Vai pro lado Vai pro outro Ih O Chiro põe O ponto no placar Ali Ai que eles voltaram Com o menor Né? Então Eu esqueci Essa FT tá errada 2 a 1 Eu espero que seja Certo a minha Né? Não tenha sido Um teste Que eles jogaram Pera ali Valendo a vida Né? Oh Por aí Bom Boa defesa Pune errado Né? Isso aí Meu É lá o Spongebob No quê? Sai da frente O Chiro começa Bem agressivo Teoricamente Tá na vantagem Põe A barra cinza Mas a barra cinza Vai seguindo Pera da Chiro Vai ficando Na desvantagem Parece que tô no ar Que best ali Interrompe Uh Se comer Pegou no ar Deu pra dar um golpe A mais ali Mais um round Aí pro Dark Passenger Olha ele Tão elétrica Voadora na cara Oh Abaixou Pegou Ativou o Hit Tá vindo com tudo Tem os tudo Completa o Hit Ali Vai tá no combo Na parede Vai doendo muito Mais um low ali Só pra dar uma ligada Ele não se riu Mas tomou mais um Counter Hit De F-PS Será que o Chiro Tá pegando um pouco Do ritmo Do adversário Um descalte Esse round Queiro Anda Eu tô rondo Uh Def dos Calte Acaba dropando Acertando outro Def 2 ali Não Foi o Lelétrico Que ele provavelmente queria É o Suip defendido A punição Foi fraca Mas vai do low Uma vez Uh Kurai Corre pra cima O Evo na cara E pega O Homem Abaixado Mas dropa o corpo Acerta o R-Sweep Faz o melhoramento Legal E o Laser no chão Muito rápido É low E pega longe Esse Laser Do do Kazuya Desgraça Até Hit Abaixou Não acredito Trade com o Elétrico Conseguiu o Comado E com o Jab Conseguiu a Confirmação Faz o Spike Acerta o Lá O Chute no chão Eita Calma aí Ih, não puniu Passou de branco Ali Ei, o Shiro não deixa Passar em branco No arco e Blast No menos 15 Vai combando Agora muito bem Ah Ei, ei Ah, não foi o finalzinho Mas a Vodora vem A pressão é boa ainda Low pesado ali Acertando E mais um low high Ali pra finalizar 7 points pros dois De novo Mas será que o Shiro Vai empatar Aqui dessa vez Ou o Dark Pest Já vai continuar na vantagem Ele todo que erou Mas tava longe Esse golpe tem um pushback grande Aí, voltamos Não entendi o que aconteceu Mas vamos lá Espero que na edição Deixe pra fazer fácil É isso Um Boa Tá pressionando bem Agora acertando o Low Escapa muito bem Consegue o combo Ali Acho que dá pra fazer um combo melhor Mas beleza Acerta o Grab Pula pra trás Vai se afastando Dark Passenger Tentando deitar alguma coisa Mas toma um side step 2 Em counter hit ainda Pra finalizar 2x2 Começamos mais uma aí Já acertando O Flash Punch Não respeita Vai pro Low F1 4 Pra interromper Mas toma Mais um Low Abaixou o High Puneu só com dois Debs ali Não deixa eu passar em branco 2 Ih Vai ver o F3 pegando Será que ele vai matar Esse combo Mata 3 1 F3 Ali F3 Ali no Helllancer Opa Um bom orbital Agora não deu Vai ser Vai ser gostoso Agora Ai Já deu Bateu demais A umbrada Não tava Nos planos Ali do jogo Boa Defendeu muito bem A punha Errado O estilo Não deixa eu passar em branco Puneu excelente Ali Oh Quiero Ah Defendeu Hellsweep Não pegou Malsplatte Ai Meu Deus Toco na cara Honora Um round pra cada Só tá pegado 2x2 E um round Boa Ah o eletrics Consegue o tornado Parece que tá resetadinha Mas tá valendo Acertava 2 Hellsweep City Tenta mais um eletrics Oh Vadora Pegou Deve tocar lá no chão Oh Abaixou High Não puniu Mas acerta Um golzinho Mas tem ali Def 1 Def 2 Oh A magia tava no ar ainda Uh Light no screen Ei Ei Parede Boa Pressão tá boa Hit Burst ali pra continuar a pressão Com o hit ativado Ai foi punido Mas foi um terceiro Hit Esqueceu do devil Não vai ele Será que vai fazer a certa FF2 EH Sweet Dash Bobeira Se bem que ainda tinha Tava acabando né Mas ele acerta Mais um combo na parede E finaliza 3x2 Aí pro homem Vamos lá Continua pressionando A Bahia e o Shiro Defendeu muito bem Puniu errado Ele não tá vendo Que não é Menos 13 Acho que é só Menos 12 Inclusive Uh Demorou Mas acertou ali Fez o delay Extremo Mas acerta ali O Hashi Count 8 Launcher Faz o Spike Escapa O Tjanese Uh Boa Luzinho de novo Ah O Hashi De novo Tem muita vida O Shiro Mas ele tá no Rage Aqui pra ele Tá no Rage Ativa o hit Burst pra combar Mais ainda Dá Mais nada Que o Rage Art Não sei se vai valer a pena Vai ter um Muito scaling No Rage Art Agora Mas a gente vai ver Vai ser Filme maravilhoso Né É isso Deu um dano Bom também Mas dá pra ter feito Usa o melhor E tentou Hell Sweep E o Shiro Estava lá Esperando a perna Chegar Oh Mas mais um Count A gente já Pra começar Na aula Será que chegar Na parede Não Não quis chegar Na parede Já fez o Spike Acerto Hell Sweep Tem que O Alicine 3 Agora pra mixar Tampo já Para interromper E continuar Na agressividade Mas aí o Shiro Acerta o Troll Acabá ele Boa Não Não puniu Mas acerta o Troll Vai Produtado Tá tentando Manter a agressividade Ali o Shiro Vai Recuperando um pouco De vida Contém Rage Usando o Rage Faz o Hit Burst Também fez o Hit Burst Agora Vai com o Armory Abaixou Leva o Tapão Na cara E mais um Round O Shiro Empata Tem que ter Novamente Mas por enquanto Vai tentando Manter A liderança Geralmente Empata E ele tomou Liga Neste volta Empata E talvez Empate De novo Vamos ver É agora É bem provável Que aconteça Isso Ah ele dropou Era só Continuar o combo Ali mas ele acerta Um Alicine Em 2 1 E manda A Braba Mais uma luta Pra ele Vamos ver 3 a 3 F2 Acerta mais uma O Hashi Enetrix Car que best No Wave Punish E o Grab 2 a 3 Ombrada Garantida Ali Conseguiu Dano Muito bom Com o Alcarry Excelente Vamos ver Se ele vai Fazer E como Covelada Na cara Ele pegou Almeia A pessoa No botão Um round Um round Um round Lone 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 Eita Elétric Ali Vagina Com tudo Tentor Que blast Foi punido Real sweep Chegando FF4 Levantou E ativa Powercrush Consegue ignorar O ataque Vai acertando Muito Voadora Para lá Volando Para a cara Pegando o ar Deu Dois Elétric Olha Boa defesa Do Shiro Agora Não abaixou High Acerta O Hashi Tomou Launcher Dois Round Pro Shiro O Shiro Trabalhando Para fazer A virada Lendária Agora Se ele ganhar Agora Virou Pela primeira Vez Fica na Lembrança Da FT Dos dois E tomo Laser Boa Dura Boa Só o tipo Damage Ali Vai se acumulando Deu Defendido Elétrica Interrompendo Mas acaba Dropando Como Acerta O Chinese E toma O Hashi Tomou Dois De novo Defendeu Toma O Arquivest Estão Porque Paredes E Bum Toma Lombrada Faz defende Dois Vai funcionando Muito forte Meu Deus Uh Tá batendo Por que Não Tô aqui Atrás Tomou O Shiro Começou a atirar Abre a caixa De Pandora Do Lars Fazendo a loucura Acontecer E o Hit Smashing Acerta E o Shiro Vira FT 4 A 3 Boa Bora 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 Lá Que vai Continuando A FT Agora sim É match Pode ser a última Match Se o Shiro Ganhar Acabou A virada Aconteceu Mas é que Paredes Tá vindo Com tudo Já mostrando A que veio Defendeu bem Pune Errado Pela quinta vez Isso é bem Plus F2 Satiu Hit Shiro Tava em Maus lençóis E realmente Vai de base Tomando O F4 Primeiro round Da que perde Meu Deus Já começa Com o Elétrico Assim que nós Mostramos Fazer Qualquer Ali Não Ele vai Para o Spike De novo E é isso Mas o Shiro Acertando Defendeu Puniu Muito Mal Era um dano Monstro Agora Lá vai o Shiro Não deixa A oportunidade Passar Acerta Mais um Powercrush Dando Knockdown Mas puxando Fortemente Meu Deus Alguém Para o Cara Um round Para ele Defendeu Bem Tome Heartblast Oh Oh My God Pé Pé Ih Já faz Fudindo Huracan Acerta O Counter E te garantir O chão E ainda Pega O tiro Posteriormente Abaixado Tomando Tudo Lá vai ele Tentando O pesado Lodão Gostoso O tiro É grande Inclusive Se ele começar A acertar Mais Para o menos Fazer O operante Defender Ativa O hit O hit Dash Defendeu Muito bem Troca De lado E a Mixup Vem E é FT Point Para o tiro Se ganhar Acaba Jogando muito bem Dark Passer Mas o tiro Conseguiu A virada Ele está prestes A ganhar FT Hit Hit Ativado Do tiro Tom Electric Agora sim Vai gastando Um hit Do amigo Dando porrada Na cara dele Parou Ali Acho que Pegaria Não sei Por que ele parou Defendeu Bem Pune Errado Pela Milésima Vez E vai Tentando Pressionar Boa Orbital Tentando Entrar Ali Tentando Confirmar O ifo Bonito Levar A punição Os dois Estão com a vida Bem parelha Ainda mais Que o tiro Tem Barra Para recuperar Um pouquinho Mas tem Defesa Dança Agora Vamos ver Uh Mas Nossa Eu estou vacilando Porque eu não Veio o vídeo É isso Oh O rei de arte Boom Está pulando Por que Mermão Raikini E o tiro Ganha Com o rei de arte Insano 5x3 Aí Para o homem Está imparável Mesmo Meus amigos É isso Então Muito obrigado Você que mandou Esse FFT Shiro Parabéns Uma match Muito boa Começou muito forte O FFT É mais o tiro Trouxe de volta E é isso Pessoal Se você quiser mandar O FFT Tem aí Como mandar Só mandar No meu discord FFT5 Não precisa alterar O tempo Nem nada O jogo Tecmente Veio de um modo Basicamente Modo torneio Que o pessoal Usa E é só tirar Uma Botar no lobby FFT5 Ou sei lá Como vocês Fizerem E é isso Quem ganha 5 Ganha E até a próxima Então pessoal Muito obrigado Se inscreve no canal Para mais conteúdo De Tekken Deixa o like Se você gostou Do FFT E comenta O que você achou Dessa luta De irmãos Até mais E valeu E até a próxima E aí 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 Tchau, tchau.